Boa tarde pessoal, eu estou fazendo uma apresentação de uma pedra G320, o Elias Afiador lá de Presidente Viceslau, ele fornece essa pedra para nós afiadores, sou Valgir Afiador, já tem um tempo no ramo, e essa pedra aqui é um G320, ela é refrigerada, ela é refrigerada, está vendo, está cheio de furinho nela, que isso aí é para resfriar a pedra, para não deixar queimar o alicate. E eu vou fazer uma demonstração para vocês verem aqui, como é que fica a afiação no alicate de cutícula, para vocês verem que a pedra é uma pedra especial. Eu vou estar ligando aqui, vou estar fazendo aqui um videozinho para vocês verem. Essa pedra pessoal, é uma pedra que parece emborrachada, parece emborrachada, uma pedra muito boa mesmo, muito boa mesmo. Muito, muito boa mesmo. Olha, olha, olha o que que essa pedra faz. Olha pessoal, olha a afiação perfeita que ela fica. Olha, não como, não como demais, alicate, faço o estilo da linha profissional da Mundial. Olha o brilho, o acabamento que dá, não fica rebarba. Eu vou fazer um teste agora para vocês verem, no papel higiênico. Para estar testando para vocês verem. Vou estar tirando um pedaço de papel higiênico aqui, para vocês verem o acabamento que dá essa alicate. Olha que coisa linda, perfeição. Olha. Olha. Maravilha, olha. Eu recomendo vocês que quiserem comprar uma pedra, compram uma pedra dessa. É uma pedra especial, viu? Ela parece emborrachada, mas é uma maravilha. Depois que você drezou ela, bem drezadinho, olha como fica o alicate. Esse é um alicate novo. Primeira afiação dele, dá uma olhada, olha. Primeira afiação dele. Olha como que está. Que maravilha, olha. Para vocês verem o acabamento, olha. Não tirei muito e dá um corte maravilhoso. Maravilhoso. Ok? Um abraço. Pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Valdir Cabelereiro. E aqui, estamos fazendo esse vídeo, a demonstração dessa pedra, que é um rebolo G320, é refrigerado. Eu vou desligar aqui para vocês verem. Você pode ver que ele tem os polos abertos. É um rebolo que eu comprei agora há poucos dias. Olha só a afiação desse alicate. Olha o brilho que ele dá na lâmina. Maravilhoso. Um rebolo maravilhoso, olha. Eu faço uma afiação profissional. Uma afiação fio navalha. E eu não dou desgaste no alicate, porque eu sigo o exemplo da Mundial. E esse alicate aqui, eu vou mostrar para vocês que... Como que ele está cortando através, depois dessa afiação que eu acabei de fazer. Esse alicate aqui... É um alicate mundial. Vocês podem ver. E eu vou mostrar para vocês o que esse rebolo faz. Um rebolo macio, um rebolo maravilhoso. Amei esse rebolo. Depois de eu ter testado vários rebolos, olha só o corte desse alicate. Olha. Está pegando com dois dedinhos, olha. Olha. Olha o perfeição que esse alicate. Olha. Para vocês verem que o corte dele é ótimo. Olha. Olha. Esse é o rebolo que eu peguei agora há poucos dias. É um rebolo que nunca tinha testado ele a primeira vez. E eu, sinceramente, apaixonei por esse rebolo. Poucos dias que eu estou com ele. E eu, sinceramente, apaixonei por esse rebolo. E legal. E aí, ó.